Sereninha, você vê ficar junto de novo, Sereninha? Hein, Sereninha? Eu aqui não tenho sossego não, quando não é o cachorro, quando não é a Maia, o Malco, é a Sereninha, né Fih, companhia constante no banheiro, eu não sei o que esses bichos tem com banheiro, mas gosta de um banheiro, não é? Gosta do banheiro que eu nunca vi, o que será? Por que você gosta do banheiro? E os pinches também gostam do banheiro E a Sereninha? Vem cá É muito xixi lenta Irina Vai lá pra fora, vai Então você fica esfregando aqui, você vai sujar aqui o armário Para com isso Para com isso Tchau Tchau